Fátima Bernardes, Fátima Bernardes revelando um câncer, não é? Dizendo que ela sempre foi muito transparente com o público, ela nunca escondeu nada da vida dela, o casamento com o Bonner, os trigêmeos, a separação, o romance com o Túlio Gadeira, tudo o público vem acompanhando durante todos esses anos na vida da Fátima Bernardes. E aí, quando aconteceu esse diagnóstico, ela fazendo exames de rotina, aquele check-up anual, ela teve um diagnóstico de câncer de útero, graças a Deus, em fase inicial. Ela diz que vai passar por uma cirurgia, mas que em alguns dias ela estaria de volta. E isso confortou um pouco o coração do público, apesar do baque, apesar do susto realmente. Como, né? Você nem imagina. A pessoa está ali, está ótima, está apresentando o programa todos os dias, vive saindo de férias, viajando pra caramba. Então, você não pode imaginar que alguma coisa, nesse sentido, esteja se desenvolvendo dentro do nosso próprio corpo, dentro do corpo de uma outra pessoa. E ela foi pega de surpresa. Como ela diz, o que a está ajudando muito é ela poder estar com o conforto de toda a família, é poder estar com o conforto que o amor da vida dela, que é o Túlio Gadeira, está dando pra ela nesse momento. Então, ela está cercada, né? Ela tem uma blindagem muito especial de afeto de todos aqueles que a amam profundamente. E isso está dando pra Fátima a tranquilidade, vamos dizer assim, dentro do possível, pra encarar toda essa história. E seguindo em frente, deixou também, a Patrícia fez questão de colocar no telão, essa postagem que foi da Fátima, junto com essa foto, que foi uma reportagem que ela fez pro programa, que era uma reportagem de desafios, né? Medo de água, de nadar, ela sempre teve. E estava aí à beira do mar, pronta a ter essa experiência. E a vida da Fátima sempre foi assim, de desafios e coragem de encarar aí várias e várias experiências. Então, ela escolheu essa foto pra postagem de comunicado do câncer de útero. E a Fátima disse o seguinte, olha, Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje eu recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Eu vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei em minhas redes, com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação pra todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros, disse aí a Fátima Bernardes. E esse comunicado, gente, assim que foi postado, mas virou as redes sociais do avesso. Ele foi replicado por toda a imprensa, né? E pelo público no geral, nas redes sociais. Mas ontem você abriu a rede social, você tinha o rosto da Fátima Bernardes, Fátima Bernardes. Uma coisa impressionante, não foi mesmo? É verdade. E é bom ela abrir e propor esse diálogo, porque eu fui atrás de informações no INCA, Instituto Nacional do Câncer, e também na Organização Mundial de Saúde. Descobrir um câncer de útero na fase inicial permite que não haja metástase e outras complicações em 80% dos casos. É verdade. Então, a Fátima descobrindo essa doença e trazendo para o público essa verdade do que ela está enfrentando, serve como alerta para outras mulheres. Porque, às vezes, a pessoa não sabe, ele é silencioso, os médicos dizem. E é preciso sempre fazer um check-up, como a própria Fátima fez e acabou descobrindo. E a gente sabe que a Fátima, a gente tem visto ultimamente, ela anda numa alegria, assim, uma felicidade, por conta de tudo, né? Só porque conheceu o presente de Deus. Por tudo, né? Eu acho que é a satisfação plena na vida. E aí você vê a Fátima sorrindo, trabalhando, fazendo o que ela gosta, fazendo um programa de entretenimento, isso tudo faz a diferença, né? Exatamente. Vamos ler o que o Túlio Gadelha, o namorado da Fátima, disse para ela. Lê lá. Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor. Cada minuto importa. Que é o lema deles, né? Sempre foi. Cada minuto importa. Logo embaixo tem uma mensagem da Fernanda Gentil, que ontem foi muito procurada também, porque todo mundo achava que ela iria substituir a Fátima, porque há duas semanas era ela mesmo que estava encabeçando o encontro. Aí ela deixou uma mensagem. Agarra. Acolhe, abraça, beija e cuida dela por todos nós. E aí as mãozinhas e os coraçõezinhos. Exatamente. Muito bonita. Tem uma mensagem completa da Fernanda Gentil também. que ela postou no próprio Instagram dela, porque aquela mensagem estava no Instagram da Fátima. E ela diz o seguinte, olha, essa mulher que sempre foi gigante, nossa companheira de tantas manhãs, copas e notícias, agora está maior ainda. Está corajosa, está forte, está firme e está precisando que a gente retribua mais ainda o carinho que ela tem com todos nós, fãs, telespectadores. Eu sempre aproveitei todas as oportunidades para tornar pública a minha admiração por ela. E agora, vamos ver a continuação aí do texto. Estou aproveitando mais uma. Fátima, sinta-se abraçada e beijada, mesmo em um ano à distância. Saiba que a sua torcida é incalculável e eu ouso a dizer com toda certeza que eu estou na primeira fileira há anos. Agora não vai ser diferente. Vai lá, enfrente esse desafio e volte rapidinho para contar para a gente que está tudo bem.